Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live que vai ser uma conversa que eu vou ter com o professor Marcos Aquino do Yoga Bahia. E nós vamos conversar a respeito de um tema que nós divulgamos, Transforme a sua relação com o Yoga, questione, verifique e evolua. Então, eu vou esperar um pouquinho para o professor Marcos entrar aqui na live e a gente vai ter uma conversa em que a gente vai abordar coisas que são importantes tanto para quem pratica Yoga como também para quem ensina. Talvez mais ainda para quem ensina por causa da responsabilidade, mas de qualquer forma, para quem pratica também, precisa estar ciente de uma série de armadilhas em que a pessoa pode cair para poder evitar uma série de problemas, para poder aprender de um modo melhor, para aprender mais profundamente também o que é o Yoga de verdade. E infelizmente tem problemas, a gente vai contar alguns. É impossível numa live aí de menos de uma hora a gente apresentar todo tipo de problemas que podem existir, alertar para todas as distorções que existem. Então, o que nós vamos fazer é principalmente dar alguns exemplos. Então, tanto o professor Marcos como eu, nós temos uma preocupação grande com a forma pela qual o Yoga é transmitido. E nas conversas que a gente tem formalmente, a gente já tratou entre nós de vários pontos e nós achamos que seria interessante a gente, então, ter essa conversa com as pessoas para poder introduzir uma série de problemas que a gente já conhece. Então, o professor Marcos Aquino é da Escola Yoga Bahia, né? Professor bem conhecido, experiente, que oferece um curso de formação há muito tempo. E, então, em função da experiência dele, a gente gostaria, então, de aproveitar para trabalhar essas questões. Pronto. E aí, professor, agora deu. Agora entramos, Marcos. Boa noite, Marcos. Muito boa noite, professor Roberto. Boa noite, pessoal. Está assistindo aí a nossa live. Um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, agora vamos começar de verdade. Então, o tema dessa nossa conversa, que foi divulgada, né? É o seguinte, transforme a sua relação com o Yoga, questione, verifique e evolua. A gente conversou, o professor Marcos e eu, para escolher um título, a gente viu várias alternativas, a gente achou que esse era bom. E para começar, então, Marcos, por que tem que questionar alguma coisa do Yoga? Pois é, professor Roberto, primeiro eu queria agradecer pelo seu convite em estar aqui com você, um professor que realmente eu admiro bastante, pelo trabalho que tem, pela produção literária, que faz muita diferença, né? A gente tem pouco material disponível para o estudo, e especialmente poucos materiais com o grau de sofisticação, de refinamento que os seus materiais têm. Então, para mim, é uma honra estar aqui batendo esse papo com você e com os ouvintes aí da live, né? Bom, se a gente morasse lá na Índia, né, professor Roberto, talvez fosse até indelicado se a gente fizesse parte de uma linhagem, né? Se a gente estivesse sendo guiado por algumas lideranças espirituais, seria até indelicado a gente fazer questionamentos, né? Porque isso, às vezes, não cabe numa cultura, numa relação, às vezes, de mestre, discípulo, em alguns contextos. Mas aqui no Ocidente, no Brasil, só nos resta essa opção de questionar. Porque se a gente não tiver esse hábito de questionar, a gente pode assimilar valores que não necessariamente façam parte do Yoga, a gente pode assimilar conceitos de forma inadequada, a gente pode se submeter a determinadas instruções que não necessariamente fazem parte do Yoga, e isso pode não ser uma coisa saudável, a gente pode perder tempo, a gente pode passar anos sem aprender adequadamente um conteúdo, né? Então, o questionamento, ele é muito importante, ele tem espaço aqui no Ocidente, e acredito que todo professor que seja sério, toda professora, ao ser questionado, ao ser armoído sobre alguma questão, deve se sentir feliz, porque se o aluno demonstra interesse, isso é a melhor coisa que um professor pode ter, né? essa manifestação de interesse. E se o professor não sabe a resposta, ele também pode se motivar para correr atrás dessa informação, para estudar isso, e para contemplar esse aluno, né? Então, o questionamento é muito importante para a proteção do aluno e para a segurança também do caminho do professor, né? Ele se sentir desafiado é importante também para um caminho saudável. Eu penso muito assim. Pois é, realmente eu concordo que a gente precisa de ter uma certa atitude crítica e que isso é perfeitamente válido dentro da nossa cultura, né? Então, há instrutores de yoga que tentam trazer para cá, para o Brasil, essa distância, esse distanciamento, de se colocarem lá em cima, né? O grande mestre, o grande guru, e não pode ser questionado. E eu acho isso totalmente errado. Acho totalmente errado. A gente deve se habituar a conversar tanto os praticantes quanto as instrutoras, os instrutores. E os instrutores e as instrutoras têm que ser sinceros e em determinados momentos, eu não sei. Eu vou me informar melhor, né? Quem sabe, no nosso próximo encontro, a gente pode esclarecer isso e ir atrás, né? Então, isso é uma atitude que eu acho que é extremamente importante, né? E você podia dar algum exemplo, Marcos, de problemas, assim, de coisas que são ensinadas e que não são muito adequadas? É verdade. Roberto, veja, no ensino mais básico possível, né? No primeiro grau, quando os alunos estão... De qualquer escola convencional, quando eles começam a apresentar qualquer tipo de trabalho, a professora já está cobrando ali nos primeiros slides, nos primeiros PowerPoints da vida, cadê a referência, né? Onde é que está? De onde você tirou isso, menino? De onde você tirou isso? Desde cedo. Isso já é ensinado nas escolas, né? Se você pegar qualquer área, qualquer área, a fisioterapia, por exemplo, o fisioterapeuta não pode sair afirmando coisas se ele não estiver respaldado por artigos científicos, se ele não pode falar sobre uma técnica, se essa técnica não está na literatura, a não ser que ele desenvolva uma técnica, submeta a uma série de protocolos, de confirmação da validade, né? Então, isso é muito importante que a gente verifique a origem das coisas. Se a gente não verifica, a gente entra num sistema que é um sistema de crença mesmo. Então, a gente ouve muitas pessoas dizendo, né, Roberto? De onde é que eu tirei isso? Ah, foi meu professor que falou. O professor falou é a referência, o professor que falou. Tá, mas o professor tirou isso de onde? Ah, foi o mestre dele. Ele o viu na Índia, né? Eu sou da época, da década de 80, que ir pra Índia era o certificado da pessoa, né? Pô, mas tem gente que mora na Índia e tá trabalhando com informática, tem gente que vai pra Índia, nem todo mundo na Índia entende de yoga, né? Então, existem muitos problemas pela falta da investigação. Problemas relacionados à compreensão da nomenclatura, problemas relacionados ao anacronismo, né? A gente entender uma coisa do passado com valores atuais, com conceitos contemporâneos, né? Vou dar um exemplo bem simples. A famosa postura que na Rata Pradípica ela vai ter o nome de... ela será encontrada com o nome de Pashimotanasana, por exemplo. É um bom exemplo. Então, Pashimotanasana é popularmente conhecido como a postura da pinça, né? Então, as pessoas dizem, olha, a pinça, aquele exercício sentado de flexão onde as pessoas levam as mãos aos pés, né? Então, imagina que um aluno ouve por 20 anos que aquilo se chama pinça. Ele pode passar a vida inteira achando que aquilo é uma pinça. E ele vai deduzir, poxa, parece realmente uma pinça, as mãos estão buscando ali os pés. Mas se ele pesquisa minimamente, ele vai encontrar na Rata Pradípica que o nome da postura não é pinça, por exemplo. É Pashimotanasana. E se ele vai observar, por exemplo, na Rata Pradípica, que você fez uma tradução maravilhosa, que Pashimotanasana é uma postura, a nomenclatura, ela tem relação com a explicação da postura. Então, Pashimotanasana, a parte de trás do corpo, está na expansão, então algo vai expandir na parte de trás do corpo. E quando a gente vai ver os versos da Rata Pradípica, a gente vai observar que uma força espiritual vai passar pelas costas, segundo a obra. Então, veja, tem um nível de profundidade grande, mas essa pessoa pode passar a vida inteira simplesmente focando na ideia de uma pinça, pela questão da forma corporal. Então, você tem um grau de superficialidade que acaba prevalecendo em relação à profundidade que poderia se ter à compreensão da postura. Usar o nome pinça, sabendo que é outra coisa, não há problema, mas é uma forma pedagógica até de fixar. Tem o seu valor, mas não pode ficar restrito só à compreensão de que é uma pinça. Então, esse é um exemplo de nomenclatura, por exemplo, que pode gerar muito problema de compreensão. Um dos exemplos. É, às vezes, o modo como as coisas são apresentadas banaliza e tira a profundidade de determinadas práticas, como, por exemplo, trataca. Trataca é bem conhecido no Ocidente e tem sido divulgado como se fosse uma técnica de concentração. Então, a pessoa fixa o olhar numa vela, num ponto, etc., na altura dos olhos, fica sem piscar. Bom, e se a gente vai para os textos tradicionais, trataca não é uma prática de concentração. é uma prática de purificação física. Então, na rata pra de picar que você citou, é uma das seis purificações, né, Shatkar Mani, e é para a pessoa fixar uma determinada coisa até que as lágrimas comecem a correr. Isso é para purificar os olhos. E você se força a ficar de olhos abertos até isso acontecer. não é uma prática de concentração, sinto muito. Se você quer aprender concentração, é uma outra coisa. Então, quando você apresenta trataca dessa maneira, é uma prática de concentração, você nem está apresentando para os estudantes o que é concentração e nem está apresentando qual é a finalidade e o contexto real onde aparecer essa prática de trataca. perfeito, perfeito. É um excelente exemplo, Alberto. A dificuldade de entender em qual grupo as técnicas, o pertencimento de cada técnica em relação a um determinado grupo, essa confusão que você acabou de citar em relação ao trataca, também acontece em um dos Shatkar Manis que é Kapalabate. Eu simplesmente usar a respiração, muitas pessoas colocam o Kapalabate no grupo dos Pranayamas, só que Kapalabate jamais foi apresentado como um dos Pranayamas. É uma técnica para retirar muco. Claro que tem efeito sobre a mente, está dentro de um contexto espiritual, mas é uma técnica que está dentro de uma pasta, dentro de um grupo técnico de exercícios que é esse grupo que hoje a gente chama muito de crias, mas foi apresentado como seis ações purificatórias na Rata Pradipicá. Então, isso é um tempo de dificuldade de alocar os exercícios aos seus devidos angas originais, às suas devidas pastas originais. Isso também é um problema. Isso não é uma questão para algumas pessoas que podem parecer que é só como está classificando. Não é só isso. Se a pessoa estuda realmente o que são essas técnicas de purificação, Shatkar Mani. Então, como o professor Marcos acabou de falar? No caso, para essa de Capalabate, para retirar o muco dessa região, do crânio, basicamente, e para quem que isso é adequado? Então, é uma prática para todo mundo fazer o tempo todo uma porção de vezes? Não. De acordo com a tradição, todas essas técnicas de purificação corporal são para eliminação de muco de alguma parte do corpo. E só são necessárias, de acordo com a rata para adificar, para as pessoas que têm uma constituição do tipo cápsia, que é a constituição em que predomina um desequilíbrio, um excesso de muco. E para outros praticantes não é necessário. Então, quando a gente apresenta numa aula, apresenta para os alunos essas técnicas e diz, ah, isso é bom todo mundo fazer, praticar, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. E eu já vi, né, professores experientes indicando que todo mundo deveria fazer as purificações, esses chatkarmani ou crias, né, que é muito importante para manter a saúde. É uma distorção. Eu só tenho que saber exatamente para quem que é, porque nem tudo é para todas as pessoas. E, se você está interessado em yoga, é importante ver de onde que isso saiu e como que isso se inseria na prática das pessoas. perfeito. É isso mesmo, professor. Nós temos um pequeno problema de biografia, né, a gente tem poucas obras traduzidas para o português. Isso é uma questão que, às vezes, dificulta o acesso, às vezes, das pessoas, mas não é uma desculpa. A gente não pode achar que, por esse motivo, por exemplo, um professor de rata-ioga, uma professora de rata-ioga não vai estudar rata-ioga porque tem poucas obras. Há poucas obras que existem disponíveis em português, mas existem dezenas de obras disponíveis em outras línguas, como inglês, por exemplo, francês, mas inglês que é mais acessível, mas as outras línguas, essas obras, se a gente se debruça, mesmo nas poucas, já faz muita diferença, né? E eu gostaria até de aproveitar esse momento, o professor, para até fazer uma divulgação aqui desse livro, que é do professor James Megerson, do professor Marques Singleton, que é o Raízes do Yoga, né? O Raízes do Yoga foi um livro traduzido pela professora Gabriela de Alarcon, um trabalho muito, muito importante que ela fez disponibilizando esse material. E olha o que acontece, o professor James Megerson e o Marques Singleton, ele pega várias obras que eles tinham acesso, Difíceis, muitas e difíceis, muito raras, inclusive, e eles fazem um compilado, então eles entregam isso para a gente e é uma forma da gente entender, por exemplo, eu quero saber um pouco de ter uma visão sobre a Asana, então eu tenho várias obras falando, definindo Asana, várias obras definindo para Neand, então é um exemplo de um livro hoje que existe em português que facilita bastante o trabalho de quem quer pesquisar, é o Raízes do Yoga, trabalho muito, a árdua da professora Gabriela de Alarcón que fez isso de uma forma incrível, então a gente tem algumas obras para trabalhar, não pode ser disso, e o conteúdo do Hatha Yoga é um conteúdo belíssimo, um conteúdo incrível, muito conhecimento, muita sabedoria que a gente consegue perceber ali, né Roberto? E vale a pena mudar um pouco mais isso, e a manipulação, né Roberto? Isso é importante também a gente não ficar sujeito à manipulação aqui no Ocidente, isso é uma coisa gravíssima que já gerou uma série de problemas, sérios, há décadas nós temos acompanhado problemas relacionados a professores que usam desse desconhecimento das pessoas sobre o Yoga e manipula, né? Faz essas manipulações, isso pode ser bastante perigoso também para as pessoas, né? É, tem tanto os erros que são transmitidos por má vontade mesmo, a pessoa sabe que está enganando as pessoas que estão manipulando, como também coisas que o instrutor não sabe, né? Acho que é a maioria dos casos, então vou citar aqui uma coisa que todo professor de Yoga trabalha com os alunos e que é a questão dos quatro tipos de respiração, né? Então isso todo professor fala, bom, a gente tem a respiração superior, média, inferior, e tem a respiração completa dos Yogis, etc., né? E isso é transmitido aí em todos os cursos por todo mundo, né? Bom, se a gente pegar, por exemplo, esse livro Raízes do Yoga, você vai encontrar lá algum texto tradicional que fale sobre esses quatro tipos de respiração? Não! Por quê? Né? Então, vou contar o segredo, né? Quem que inventou que isso era um conhecimento de Yoga e essencial para o ensino de respiração? Uma pessoa chamada Yogi Ramacharaka, né? Que é um norte-americano, chamado William Kimson. Então, ele publicou em 1903 um livro sobre a ciência do Yoga e da respiração e é a primeira obra de Yoga ocidental, claro, né? Que vai apresentar esses quatro tipos de respiração e dizer que é aquele quarto tipo que a pessoa tem que aprender a fazer porque faz parte do Yoga. Bom, e de onde que ele tirou isso? Ele tirou isso de obras ocidentais do século 19. Então, eu fui atrás procurando, já que não existe nenhuma obra tradicional sobre Yoga, das obras indianas, nada sobre isso. Quem que falava sobre isso? E a gente acaba encontrando, então, o mais antigo que eu encontrei é um médico chamado Albert Neumann que publicou em 1859 um livro sobre a respiração humana e lá ele fala de quatro tipos de respiração, né? A superior, média, inferior e a completa e diz que essa completa é muito melhor e tal, é um livro de fisiologia da respiração e efeitos da respiração. Isso é a obra mais antiga que eu encontrei que fala sobre esses quatro tipos sem mencionar nada de Yoga porque realmente não tem nada a ver com Yoga, né? E isso foi se propagando ao longo do século 19 e no início do século 20 o Ramacharaka diz que isso faz parte do Yoga e depois todo mundo começa a acreditar. Não estou dizendo que faça mal, só estou dizendo que isso não é Yoga. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante, professor. Existem, hoje no Yoga contemporâneo, vamos chamar assim, a gente tem no acervo de exercícios coisas que são antigas e coisas que são mais recentes. E é curioso porque existem coisas que a gente vai encontrar na rata para edificar, por exemplo, que não são viáveis para uma sala de aula, por exemplo. Existe um risco de fratura de punho se eu tento ensinar maiorá-sana numa sala a postura do pavão, existe um risco real de uma pessoa fraturar o punho, de ter um punho. Então, tem algumas técnicas que tem um grau de exigência que podem levar os alunos a um determinado risco, né? Então, tem coisas antigas que não são tão viáveis para o cenário contemporâneo. Tem coisas antigas que são viáveis, como alguns exercícios, respiratórios, alguns asanas. Em contrapartida, tem coisas modernas, né? Que podem ser viáveis, né? Mas não são antigas e é importante a gente não dar ancestralidade ao que é moderno, né? Isso é que é importante, a gente entender de onde vem cada coisa. Tem coisas recentes que são viáveis, por exemplo, é comum no yoga contemporâneo alguns movimentos articulares que são bons para a aula, né? De alguma forma. Mas é interessante a gente entender que nunca se falou sobre movimentos articulares em textos antigos de Hatha Yoga, né? Então, e tem coisas recentes que são, às vezes, desnecessárias. Eu fiquei muitos anos numa prancha tentando entender por que aqueles yogas meditavam na prancha, até entender que a prancha não era um exercício necessariamente que não veio do yoga. Como muitos exercícios não vieram, o cachorro olhando para baixo, a posição do guerreiro, o próprio Surya Namaskar, são exercícios recentes que não vieram do yoga mais antigo. São exercícios de 100 anos para cá, né? No século final do século XIX e início do século XX. Muitos já existiam na ginástica no século XIX, especialmente no final, e foram introduzidos no yoga nas primeiras décadas do século XX. Não há problema em usá-los, mas a gente precisa entender como usá-los e qual é o objetivo disso tudo, né? E só tem uma forma da gente entender isso, buscando a origem dos exercícios que eu fiz com a respiração completa, que até hoje é divulgado dessa forma como se fosse um exercício da tradição. Não tem jeito de buscar a origem disso. A prancha que você se referiu, eu acho que é da minha geração também, é uma tábua inclinada em que a gente ficava bem sentado com os pés para cima e a cabeça para baixo, é isso? Ah, não, não. É aquele exercício mesmo que você coloca as mãos no chão e fica numa linha reta, né? É um exercício que rápido com as mãos no chão usa muito no pilates, usa muito no treinamento funcional. Ah, já sei. A prancha, sei, como exercício muscular, na verdade, abdominal. Exato. É um exercício de contração isométrica, né? E a pessoa está ali tentando meditar e tudo, mas a musculatura está fadigando, né? E aí, muitas vezes, vem a pessoa de, não, é assim mesmo, o heroísmo, ou melhor, a bravura por um segundo a mais vai te dar recompensas, ou se você está vibrando é a Kundalini, e, meu Deus, é muita narrativa sobre uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, a gente precisa entender de onde é que surge isso, né? A gente vai achar no livro do Neos Book, que é o treinador da equipe escandinava no início do século XX, e ele traz esses exercícios que já eram feitos na ginástica. Por exemplo, o padahastasana, o que a gente chama hoje de padahastasana, uma flexão em pé, o tanasa, né? O guerreiro, de uma forma mais rudimentar, o próprio cachorro olhando para baixo, a própria prancha, todos esses exercícios já eram utilizados antes de serem inseridos de forma mais, de uma forma mais intensa nas práticas do Yoga no início dos, década de 30, final da década de 20, década de 30 do século XX. Essas histórias hoje, a gente tem, como é uma história recente, Roberto, então a gente tem, por exemplo, livros como esse livro do professor Elliot Goldenberg, um livro de 600 páginas, que tem muito material, que serve como evidência histórica, porque tem foto, tem pessoas que estão vivas ainda, então a gente tem esse livro, a gente tem o Yoga Bari, que foi lançado, esse livro da professora Elisabeth de Miquelis, um livro muito importante também, então tem muitos livros que contam essa história recente. Você estava falando aí de algumas obras que falam a respeito da história recente do Yoga, e você estava falando desses livros sobre a importância da pessoa poder se informar a respeito do que é recente e do que não é. Isso é muito importante, porque se a gente dá a antiguidade ao que é novo, de alguma maneira isso é uma coisa falsa, uma coisa que não é verdadeira, e a gente ficar perpetuando isso não faz muito sentido, então a busca ela é importante, da origem, não é, professor? Olha, eu vou dar um outro exemplo aqui, professor, eu estou mostrando aqui no vídeo um livro, que é um livro de um professor nova-ioquino, por exemplo, com 2100 posturas, eu não sei se é você que já viu esse livro, de um professor nova-ioquino, então, uma outra questão que pode deixar professores recém-formados ou pessoas até mesmo no curso de formação um pouco aflitos, ou até mesmo o aluno, ficar com uma ansiedade em querer aprender milhares de exercícios, e muitas vezes fica desnecessário, e por exemplo, aqui nós temos uma obra com 2100 posturas, posturas, praticamente, praticamente, quase todas as 2100 posturas são posturas recentes ou inventadas, por exemplo, criadas pelo próprio autor. Não há nenhum problema em relação a isso, eu não estou fazendo uma crítica pejorativa, mas, por exemplo, se uma pessoa se depara com um material desse, pode ser que pense assim, puxa, eu tenho que aprender 2100 posturas, e se vai estudar as obras tradicionais, vai observar que algumas obras citam dois asanas, outras obras, como a Rata Pradipika, uma obra tão importante, ele vai citar 15 posturas, a Garanda Samirita, 32 posturas, muitas, e a Garanda Samirita já é de uma fase, vamos dizer, final de produção literária do Rata Yoga tradicional, mas confiada, né? Então, e a gente fica com isso na cabeça, e isso toma tempo, desvia a gente, às vezes, do que a gente deveria estar aprendendo, isso é um outro exemplo também, do que a investigação pode produzir para a gente tranquilidade, tranquilidade, entender que isso não era do hábito dos antigos e das antigas praticantes, né, professor? Então, um outro exemplo, assim, só para eu ensinar. Tem coisas que quase todo mundo acha que é bem tradicional, você estudou bastante a origem do Surinamaskara, não é? Você não quer falar um pouquinho sobre isso? Pois é, em 2010, o professor Marques lançou aqui um livro e ele trouxe de forma muito dancada, né, um pouco sobre essa história, né, e muitas vezes a gente vai observando detalhes, provas históricas, né, que são irrefutáveis, então, por exemplo, existiu um funcionário de uma academia que era um educador físico, trabalhava com musculação, que tinha uma academia ao lado da sala de yoga onde o professor Christian Matiara, que foi o grande propagador do Surinamaskara, ensinou o Surinamaskara. E esse personagem, que se chama Anantaral, ele conta, ele era vivo quando foi entrevistado, ele contou toda a história, tudo o que aconteceu ali, né. Então, o Surinamaskara, ele nasce primeiro dentro do contexto do fisiculturismo, né, e foi desenvolvido por um rádia, né, um homem político da Índia, com função similar ao de um prefeito, vamos dizer assim, de uma região um pouco menor, porque tinha uns marrajás e tinha uns rádias na Índia, e esse rádia, que se chamava Pratini de Bahravanaral, ele depois de 10 anos malhando com aparelhos diversos, ele percebe que o corpo dele não vai chegar numa desenvoltura dos seus ídolos, né, e ele decide abrir mão desse tipo de treinamento, e inspirado numa prostração única que o pai fazia no tempo de Surya, e o conhecimento que ele já tinha de anatomia e de exercícios físicos, ele desenvolve uma série que foi utilizada por muitos anos exclusivamente em academias de fisiculturismo. E depois, existe uma longa história que faz com que esse exercício, ele passe para o yoga por meio do Krishna Mothiara e seja divulgado a partir do yoga, um exercício importante na divulgação do yoga, na popularização do yoga, mas se a gente observar, Roberto, a gente não vai encontrar Surya Namaskar com o exercício envolvendo asas em nenhuma obra. E se alguém quiser questionar isso, é muito simples, basta trazer a obra antiga e mostrar. Isso nunca foi feito porque isso até então não existe, nunca foi encontrado em nenhum país por nenhum pesquisador. E isso é um exemplo também de algo que tem um jeito de ancestralidade, mas que na prática é algo recente. Nós estamos aqui julgando a finalidade, se é bom, se não é, mas a questão do tempo da coisa, né? Isso é que é importante. É, exato, porque há muitas práticas que são anunciadas, vendidas como sendo milenares, isso dá, primeiro, uma credibilidade. As pessoas pensam, bom, se há tantos mil anos isso é utilizado, então é uma coisa segura, né? Eu posso fazer também, só faz bem e coisas desse tipo. E é mais honesto a gente realmente dizer, olha, isso aqui não tinha nada a ver com yoga, né? Como o professor Marcio colocou aqui, né? Mas, depois, alguns professores de yoga influentes acabaram introduzindo isso nas suas aulas, alguns até dizendo explicitamente que era uma coisa antipíssima, né? O Patabio George dizia que vinha dos Vedas, né? E passou a ser bastante divulgado. A gente pode dizer perfeitamente, é uma prática interessante, útil, né? Não é de yoga, mas... E daí? Né? Pode fazer, pode fazer, mas não vamos começar a considerar que isso aqui é uma parte central do yoga e que tem a ver com a tradição antiga, que não tem. Assim como outras coisas, né? Vou deixar todo mundo chateado, mas eu vou mencionar outra coisa coisa que não é antiga que todo mundo usa, que é o relaxamento. Ah, sim. É verdade. O quê? Os antigos yogis estavam muito estressados, né? Com o trabalho, com a família, com o trânsito, com as dívidas, e por isso, então, desenvolveram o relaxamento. Não, não desenvolveram. Novamente, se você vai para as obras antigas, você não tem técnicas de relaxamento, né? E quando que isso aparece? Novamente, o culpado por dizer que isso é parte do yoga, foi o Yoga Ramacharya. Então, um livro dele, um outro livro de 1904, né? Sobre Rata Yoga, em que é horrível a obra, né? E, entre outras coisas, ele vai introduzir o relaxamento como se fosse uma prática de yoga e, novamente, ele está se baseando nos conhecimentos ocidentais do século anterior, do século XIX, né? No caso, eu consegui localizar exatamente a obra de onde ele copia praticamente todos os exercícios que ele dá, por exemplo, de você primeiro contrair e depois, então, você para relaxar, é de uma obra de educação física, né? da Genevieve Stebbins, uma norte-americana que tem obras muito importantes a respeito de educação física e ela descreve essas práticas de relaxamento, foi a obra mais antiga que eu encontrei que tem descrição detalhada de práticas de relaxamento de onde o Hamasharaka copiou essas coisas e a obra dela é de 1893, né? Então, 11 livros eu muito mais longe porque eu tinha chegado até 1928, mais ou menos, com o trabalho do neurólogo, na época, se chamava neurólogo, não era neurológista, Johann Schultz com relaxamento autógeno, de onde a gente tem essa narrativa de relaxa isso, eu acho que, mas eu não sabia, por exemplo, dessa antiguidade, olha, tá vendo que interessante? Muito, muito bom, muito bom saber disso, 1893, nossa, quanta coisa, desculpa. E essas coisas eu não ouvi falar qual é a verdadeira origem, né? E se propagaram, não é um problema dos brasileiros, quero que vocês entendam isso, não é que os brasileiros não sabem, coisa que, de um modo geral, no mundo, não se sabe, né? E aconteceu uma coisa muito curiosa, eu dei dois exemplos do Yogi Hamashar, com a respiração completa e com o relaxamento. Bom, e por que que depois mesmo autores indianos começam a introduzir isso? Porque os livros do Hamashar eram distribuídos também na Índia, né? Então, tinha uma instituição que ainda existe lá, Latent Light Culture, a cultura da luz latente, ainda existe essa instituição lá, que era responsável por divulgar os livros do Hamashar na Índia, né? Então, os indianos também compravam os livros do Hamashar, liam, provavelmente acreditavam que eram praticantes de Yoga e começaram a introduzir isso nas aulas deles. Era uma história horrível. Nossa, quanta coisa, né, Roberto? É muita coisa para a gente saber e é muito importante que a gente pesquise mesmo, né? Muito importante. Pessoal que está ouvindo a live, por sinal, a Yoga Benzin perguntou de onde é que a gente encontra a história do Surya Namaskar. Tem várias obras, mas uma obra bem acessível mesmo é o Yoga Bari, que foi traduzido para o português, um livro também traduzido pela professora Gabriela de Alarcon e hoje é veiculado pela editora Svarupa. Então, o Yoga Bari é um livro muito importante, muito importante para você entender um pouco dessa história com fotos, com arquivos e tudo mais, né? E naquele site, no arquivo.org, você pode encontrar o livro do Bava Naral em PDF, né? Pode achar aqui em interdição, onde fica bastante claro que o Surya Namaskar surgiu como atividade física, inclusive para competir com outras atividades físicas disponíveis na época, né? Então, isso é bastante interessante, não sou eu nem o professor Roberto, nós não estamos inventando essas coisas, basta que vocês pesquisem, né? Vejam nos livros isso, como a gente estava falando, e é isso. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu acho que se o pessoal gostar muito da gente, vai ficar na live, senão vai começar a sair, professor. Vou trazer uma coisa aqui bem curiosa, que vai deixar muita gente com a cabeça aqui na, com uma pulga na cabeça, uma coisinha aí na cabeça. Olha aqui, aqui eu estou trazendo uma obra do Dr. Garotti, um grande pesquisador, um grande produtor, tradutor de obras, indiano, pesquisador, muito sofisticado mesmo, e é o Siddha Siddhantapadati, né? Então, por exemplo, nessa obra de Hatha Yoga, que é uma obra importante, bastante simbólica, bem forte mesmo dentro da expressão dos Siddhas, nós vamos encontrar aqui nove chakras, nove. Algumas obras vão falar em seis chakras, outras vão falar realmente em sete. Então, por exemplo, quando a gente fala em chakras, por exemplo, a gente muitas vezes, Roberto, tem uma visão que não é a visão que vem, que exatamente que vem do Arteiro. Muitas vezes a gente fala em chakras, alinhamento de chakras, cores, roupas, braços usados, e a gente não vai encontrar nada disso nas obras, né? Então, eu acho até que você já fez uma pesquisa sobre isso, Roberto, se não me engano, sobre a questão dos chakras, se não me falha a memória. É, eu coloco alguma coisa na introdução da minha tradução da Rata Pratipicá, né? E é um tema que eu estou, nesse instante, estudando mais detalhadamente como que isso se desenvolve a partir dos primeiros séculos da Era Cristã, mas ainda não está pronto para explicar, não. eu estou pegando as obras tântricas onde esses conceitos vão aparecendo antes de passarem para o Hatha Yoga. Perfeito, perfeito. Mas só fica a dica, se você vai alinhar sete chakras, segundo o Siddha Siddha preocupada de ficaram faltando dois. E segundo algumas obras, aliou uma mais. Então, é muito interessante até mesmo. Tá bom, esse conhecimento está sendo tirado de onde? Quem foi que? Baseado em que? As pessoas estão fazendo determinadas afirmações que trabalhar com tal chakra, ou com esse aqui, produz isso aqui. então quem é que está por trás disso? Isso é muito importante mesmo. Mas é isso. Mas, professor, eu queria agradecer também por uma produção que você fez agora, eu queria fazer essa homenagem a você, que foi o curso Moksha. Esse curso é um curso muito importante, eu venho utilizando esse curso nos meus cursos de formação, ou seja, dentro do curso de formação, eu contrato o seu curso, e tenho gostado muito do resultado disso, porque o estudo da história do yoga, eu sempre digo assim, o primeiro ano de um aluno de curso de formação, geralmente os cursos têm um ano de duração, e a pessoa está muito apaixonada, está começando a se apaixonar por yoga. Então, é um misto de paixão e de estudo e de pensar se vai trabalhar com isso, é muita coisa para um ano. E nem sempre os conceitos ficam muito assimilados. Então, com a pandemia, com essas gravações de cursos online, e com, por exemplo, essas produções como a que você fez do curso Moksha, isso facilitou muito o nosso trabalho como de formador, o meu trabalho de formador, porque o aluno pôde durante o ano inteiro, e agora pode o ano inteiro, pegar o seu material, revisar, fora o livro que você entrega ali, de mão vejada com uma sequência cronológica incrível. Então, esse curso é muito importante e eu, inclusive, recomendo que todo mundo que coordene uma formação que adquira isso, porque vai facilitar a sua vida. Se você é formador, você vai ter a sua vida facilitada e a qualidade da saída do instrutor, ela, com certeza, estará mais garantida dentro da dificuldade que é essa compreensão no primeiro ano de relação com yoga. Então, muito obrigado por esse trabalho, professor. Se quiser falar um pouquinho sobre o que te motivou, nem lembro da gente já ter conversado sobre isso. Eu menciono a pandemia, foi justamente aí que surgiu a ideia do curso, porque eu ia anualmente à Fortaleza para ministrar de forma intensiva essa história do yoga no curso da professora Solange, do núcleo Sol lá de Fortaleza. E aí começou a pandemia e eu não podia viajar para Fortaleza, como é que a gente ia fazer? Então, foi a primeira vez que surgiu esse problema da distância, de viagens, esse negócio todo, aí eu gravei as aulas para entregar para ela online, e depois, então, eu elaborei isso e criei o curso. e eu fiquei contente com o resultado. Realmente, é para dar uma visão geral a respeito da história do yoga antigo, sem entrar nessa parte do yoga moderno, e a pessoa, pelo que eu vejo, fica com uma visão geral e consegue, então, encaixar as coisas todas e saber o que vem do que e quais são as principais obras originais onde as coisas podem ser encontradas. E eu fiquei muito contente quando o professor Marcos Aquino resolveu, uns anos atrás, logo depois do lançamento do curso, começar a oferecer para os alunos dele. Então, criar uma aquisição institucional para atingir, então, todos os instrutores e as instrutoras que ele está formando. Pois é. Pois é. Pois é. E, Marcos, uma... Seu curso de formação, como é que você trabalha com seus alunos para desenvolver essa atitude de questionamento e de pesquisa? Pois é. Olha só, existem várias estratégias que a gente utiliza no curso para que isso seja realmente realizado. Então, desde o primeiro módulo, a gente precisa já deixar algumas coisas bem definidas. Então, a pessoa precisa entender por que ela está no curso de formação. Então, a gente faz algumas dinâmicas para que isso seja realmente refletido, conversado, em grupo, para que a pessoa tenha consciência. Por que eu estou em um curso de formação? Qual o melhor lugar para estar como eu? praticando, ensinando? Você tem clareza em relação a isso, né? Porque o yoga como trabalho, ele vai te desafiar como trabalho também. Então, se você está achando que vai fazer uma formação e vai ter uma vida muito fácil, não é bem isso que vai acontecer. Da mesma forma que um fisioterapeuta formado, não faz um concurso, ele tem que sair atrás para fazer atendimentos, tem que arranjar clientes, né? E a gente também tem que trabalhar dessa forma. Então, precisa entender para que eu estou em um curso de formação, qual é o meu objetivo aqui realmente. Porque o curso também prevê uma imersão e um aprofundamento para que a pessoa entenda mais o yoga. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, desde o início, professor, eu já preciso dizer para eles, eu não sou mestre e não sou guru. E eu já indico, desde o primeiro módulo, alguns filmes que já servem como um alerta também para que não existam fantasias sobre essa questão do personagem mestre, porque isso, infelizmente, sinto dizer, só deu problema no ocidente nas últimas décadas para cá, seja aqui no Brasil ou no exterior, né? Então, isso é uma questão. Existem matérias também que a gente tem, como, por exemplo, tem uma matéria que a gente chama Como Estudar os Textos Tradicionais, onde a gente dá várias dicas para as pessoas aprenderem, mesmo sem ter o conhecimento refinado do sânscrito, com um livro como o seu, por exemplo, A Rata Aprendificar, que tem a transliteração, você consegue, num dicionário, checar o significado das palavras. Então, a gente precisa ensinar isso para os alunos, para que os alunos possam discutir com a gente. Eu já tive aluna de curso de formação que descobriu erros em livros e a gente passou a mensagem para o autor e o autor agradeceu. O aluno de formação descobriu, fazendo pesquisa no primeiro ano que existia um erro na tradução e o autor agradeceu. Então, isso é incrível, porque mostra que é possível. Então, assim fica bom para a gente, a gente se sente desafiado a cada ano, eu tenho que estudar cada vez mais, porque os alunos ficam cada vez mais espertos, mais inteligentes e isso é muito saudável tanto para mim como formador e com certeza para eles, que vão ter uma herança, uma vacina aí, vão ser menos suscetíveis a manipulações e vão ter uma relação mais saudável com o yoga. Então, mais ou menos assim, dentre as estratégias que a gente usa. São alunos. Parabéns. Parabéns. Marcos, acho que a gente já passou do tempo planejado e a gente precisa encerrar agora a nossa conversa. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e a paciência com os erros técnicos e espero que tenha sido útil essa conversa para vocês. professor, eu gostaria também de agradecer ao pessoal que está aqui até agora quase nove horas assistindo a gente. Pessoal, vão em frente, o yoga é maravilhoso, é lindo e tem muita coisa para a gente descobrir, investiguem, sejam como crianças, perguntem porquê, 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 porquê e muitas respostas vocês vão encontrar. E agradeço muito, professor, pelo convite e me sinto honrado em estar com você trocando. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes, todas as ouvintes. Boa noite, então, para todo mundo, gente. Namastê. Namastê.